Finalmente podemos ver os poderes completos de Nico Robin, e ele veio com algo muito curioso junto. O demônio de Ohara, Diablo Jumbo, Gelo Demoníaco do Submundo, Ashura, o Rei dos Demônios, Monkey Diluth, os demônios que trazem tempestades ao mundo. Curiosamente, nas entrelinhas, existe uma configuração final para toda a tripulação dos Chapéus de Palha. Todos os membros tem uma ligação demoníaca, e isso é uma dica preciosa para o final de One Piece. Quero saber como os inimigos naturais dos deuses serão reconhecidos ao fim de tudo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou o Evandro Fusari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio interessantíssimo. podemos ver os poderes da Nico Robin funcionando, e algumas dicas deixadas na entrelinha para falar um pouquinho mais sobre a tripulação no final do jogo. Como eles serão reconhecidos? Qual o nível de poder da tripulação do Luffy? Você já viu que já foi dada essa resposta, inclusive? Sim, então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, doido mesmo, dispara o like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1044. Então vamos lá galera, nosso episódio continua com a intensa batalha entre Nico Robin e Black Maria. Que acaba comentando que essa forma gigante da Robin deve estar consumindo muito da sua energia. E a Robin diz para não se preocupar, porque esta batalha vai terminar em breve. Aqui mostra realmente um desgaste de Robin ao usar essa forma gigantesca com ela arfando. E isso é interessante, porque é um dos pontos da obra que o Oda nunca abordou mais a fundo. O fato do poder de uma Akuma no Mi ter um desgaste no uso ou não para o seu usuário? É um poder infinito? Pode se liberar ele sem se cansar? Oda deu mais foco no Haki, fazendo isso acontecer no G4 do Luffy como um exemplo. Mas aqui é uma resposta definitiva a essa dúvida de que sim, poderes de Akuma no Mi tem limites ao serem utilizados. Robin usa um novo ataque chamado Flor do Dragão do Mar, fazendo com que os seus braços gigantes deslizem como serpentes para agarrar as pernas de Black Maria. No entanto, Maria utiliza a ponta da sua arma para atacar o braço da Robin, onde Maria então percebe que todo o dano causado aos membros gigantes vai atingir o corpo original de Robin também. Vamos lá, o poder da Robin é muito legal. No duelo contra a Pell lá em Arabasta, ela nos diz que força, velocidade, eles não significam nada para ela. Apesar de ser a fruta da pétala e não a fruta dos membros, a principal força dessa Akuma no Mi, conforme demonstrada por Nico Robin, é a capacidade de fazer brotar várias partes do seu corpo em qualquer superfície e por isso ela ignora velocidade ou força. Porém, Robin tem uma fraqueza única de ter qualquer dano nesses membros germinados transferidos para o seu corpo real. Isto não inclui apenas lesões, mas também efeitos de outras frutas do diabo, como foi o caso em que Sugar a transformou em um brinquedo ao tocar um braço invocado por Robin. Robin é um poder bruto e muito forte, mas muito aberto a receber danos e por isso que eu sempre falei que Robin com haki de armamento seria um absurdo de forte. Mais ainda, Robin precisa ver o inimigo onde vai florescer seu poder. Imagina com haki de observação o que ela faria usando o seu fruto. Mas bem, temos uma associação de ataques curiosos de Black Maria onde todos os golpes usa Maria neles. Maria Nete, Oxizu Maria, entre outros, ela mobiliza a Robin com suas teias e coloca um soco inglês onde ela começa a socar o rosto do gigante da Robin com seu ataque Oiran Knuckle. Os acertos afetam a Robin original, como já foi dito, que no final tem que fazer desaparecer a Robin gigante. E deu um certo aperto no coração aqui ver a Robin cobrindo o rosto por conta desses socos poderosos. Por fim, Black Maria queima as teias de aranha que ela criou na área onde começa a zombar The Robin também. Onde ela é só mais um fracasso, assim como Sanji também foi e que ela deveria pedir ajuda ao Brook para apagar as chamas. Mas o Brook apenas ri da arrogância de Black Maria. Um detalhe aqui galera, ela chama Brook de Gashadokuru que nada mais é do que um yokai da cultura japonesa. Uma criatura mitológica mesmo, descrito geralmente como um esqueleto gigante. Um pequeno flashback então se inicia da qual o único Robin pensa na época em que ela estava com o exército revolucionário. Koala e Sabo querem ensiná-la a lutar, já que não serão capazes de protegê-la depois que ela for embora. A Koala se oferece para lhe ensinar o Karate dos Homens Peixes. Enquanto o Sabo se oferece para lhe ensinar o Ryusouken, o punho da garra do dragão. O Haki também chega e diz a Koala e Sabo para deixar a Robin em paz, já que a técnica de agarrão dela é forte o suficiente e ela não precisa de proteção. Isso é muito interessante galera, porque aqui temos a configuração dos poderes finais da Robin já nascendo. A Robin então diz a Koala e Sabo que ela pode querer aprender um pouco sobre como usar as suas palmas das mãos. Koala e Sabo concordam alegremente em ensiná-la. A Robin se lembra então de algumas vezes em que utilizou as suas palmas, como quando ela usou seu gigantesco humano no fundo do mar para evitar que um navio batesse em algumas rochas. E pensa em como as aulas foram úteis para ela. Sabo a ensinou a olhar através do núcleo do seu alvo e Koala ensinou seu movimento secreto, o Gyojin Karate. Robin recupera sua força e usa um novo ataque chamado Milflor Gyojin Karate Gigantion, enviando sua palma gigante para atingir o teto e criando uma onda de choque enorme para destruir o teto inteiro. Os escombros então caem em cima da Black Maria e apagam o fogo destruindo então a teia que ela havia criado. Vamos lá galera, primeiro de tudo o que significa ver o núcleo do seu oponente que o Sabo comentou na minha interpretação, sem dúvidas é Haki de observação. Oda deixou tudo muito em aberto aqui nesse ponto, nesse episódio. Não vimos Robin usando o Haki de observação diretamente, mas a dica de que Sabo lhe ensinou está aí. Fora isso, o golpe que ela aprendeu com o Koala, oriundo do Karate nos Homens Peixes, é o Seiken. O que é o Seiken? É um soco poderosíssimo pra caramba, usado com variações. Jinbe é o mais insano de todos nessa técnica, mas Koala não demonstrou no mangá nenhum Seiken, somente nos jogos The One Piece. A sua técnica especial é o Samegawara Seiken que transmite a força do impacto através da água no corpo de uma pessoa. Isso é bem curioso, permite que o golpe contorne as defesas de qualquer um, mesmo aqueles usuários de Akuma no Mi. Ou seja, iguala com o Haki. Apenas um golpe foi suficiente pra dominar Geku Moria, mesmo depois de Moria ter absorvido várias sombras em si mesmo pra aumentar a sua força. Se for isso mesmo que Robin aprendeu, meus amigos, é um golpe e tanto. Por fim, a Robin usa então uma nova técnica chamada Demônio Flor, transformando o seu corpo gigantesco em um verdadeiro demônio com asas. Um verdadeiro wallpaper demoníaco que faz Maria ficar com medo e até recuar. Robin se tornará um verdadeiro demônio de Ohara por aqueles que precisam dela. Ela cria mais braços ao redor de Black Maria pra agarrá-la e utiliza o grande jacuzzi clutch que nocauteia Black Maria. Subordinados da Maria presenciam de longe essa cena, achando realmente que viram um demônio. E o Brook se aproveita pra mostrar também um novo golpe chamado Orquestra. A cena termina com o Brook indo ajudar Robin a se levantar, enquanto um dos Marys de transmissão observa ambos e passa as informações pro resto do Nigashimi. E vamos lá. O demônio da Robin estava com o Haki aqui galera, inicialmente pelo mangá ficou até meio que na dúvida isso. Mas agora que eu tenho uma visão melhor aqui pela animação, não me parece que a forma demoníaca tenha Haki de armamento. Haki de armamento geralmente tem um certo brilho que o demônio Flor não demonstrou. Eu creio que foi apenas um sombreamento utilizado aqui por Oda que ele fez intencionalmente. Já que ele não queria revelar muito dessa forma da Robin. E mais ainda, se você notar nessa forma ela não cobre as partes que geralmente teriam censura. Então esse tom é pra combinar com o misticismo do demônio de Ohara. Mas é um sombreamento pra fazer também sua forma parecer mais assustadora. Como aconteceu a exemplo com Hakuba de Cavendish. Porém, vale notar como esse episódio é um exemplo perfeito de porque a Robin precisa sim de Haki de armamento. Ela não pode usar essa forma gigantesca sem dar ao seu oponente um alvo maior pra acertar ela. Se ela tiver Haki de armamento, o problema seria um pouco remediado. Agora uma coisa muito interessante aqui vinda diretamente das entrelinhas. Com Robin se tornando literalmente um demônio nesse episódio. Você vai perceber que os Chapéus de Palha tem algumas conexões demoníacas na sua tripulação. O Zoro foi apresentado como um demônio quando ele estava prestes a ser executado. Ele tem Ashura, também conhecido como um deus demoníaco. O Diabo Jumbo do Sanji é notável. Chopper também foi chamado de demônio lá em Enes Lobby. Brook pode usar habilidades do submundo. Incluindo invocar uma figura demoníaca que afeta as almas das pessoas. E foi literalmente confundido com o Diabo por adoradores cultistas. Jinbe é modelado como um Oni, que é um demônio japonês. Luffy é um D, conhecido por ser o inimigo natural dos deuses. Então ele é praticamente um demônio também. Perceberam como o Oda vem colocando toda a tripulação dos Chapéus de Palha como sendo os piores inimigos dos deuses? É algo muito interessante quando você quer saber como a tripulação vai ser encarada no fim do jogo. Mais ainda, a resposta de qual nível da tripulação no final já foi inclusive dada. Lá no capítulo 1. Onde Luffy prometeu superar Shanks e a sua tripulação. Sabemos que os piratas do Ruivo são a tripulação mais forte atualmente. Porque eles são poucos, mas são chamados de inexpugnáveis. Tem pouquíssimos membros e os comandantes foram colocados nos patamares de força muito próximos ou iguais aos Shanks. Então se o Luffy vai superar eles, é fácil você ver como será a tripulação no final de tudo. Piratas que exalam aquela aura de poder invisível. Os inimigos naturais dos deuses. Agora vamos para o porto de Tokagi. O Luffy está comendo o suprimento de um mês inteiro que o Karibou armazenou no seu corpo. Mas lembra aí que o Karibou é meio venenoso. Ele vai pegar informações relevantes com toda certeza. Temos então a reviravolta e tanto. O Moro Suu que está pedindo a Shinobu para usar os poderes da Juku Juku no Mi nele. E a Shinobu não quer porque eles deixaram ele um adulto com uma mente de criança. Momo só quer se tornar um dragão maior para conseguir ajudar. E vamos lá galera. Momonosuke adulto é algo que discutimos desde que Kaido mostrou sua fruta. E eu sempre deixei três opções sobre Momonosuke se transformar em um adulto. Sacrificar seu futuro e o seu nem. Não, esse é o gol. É o gol do Hunter Hunter. As três opções eram Bonnie com seus poderes, Shinobu e o Tamatebaku dos homens peixes. Aquele que o Rode Jones fez os esteroides. Em todos eles sempre barramos em Momonosuke ser um adulto com mente de uma criança. E a Shinobu reforça isso aqui. O que é bom porque o Oda não ignorou esse fato. Das três opções a Juku Juku no Mi é a que menos parecia ter efeito. Porque até onde tínhamos visto e sabíamos. A fruta do amadurecimento só deveria funcionar em objetos, não em pessoas. É um poder que faz as coisas amadurecerem até apodrecer. O que me deixa bastante confuso quanto a outras frutas. Um exemplo, o Chique Leão Dourado. Ele pode levitar ilhas, navios, cidade. Tudo que ele tocar com exceção de humanos. Então parece não ser unânime essa regra. E algumas frutas podem sim afetar tudo. Objetos e pessoas. Ou o Oda quebrou uma regra só para tornar o Momonosuke adulto. Aí você está se perguntando. Por que não jogamos Shinobu no Kaido. E deixamos ela usar seus poderes para ele ficar cada vez mais velho e morrer. Porque o Haki forte o suficiente pode proteger o usuário de habilidades de Akuma no Mi. Por isso que o Lao não podia simplesmente cortá-los com seu Rune. Ou mesmo teletransportá-los. Kaido e Big Mom. Eles tem um Haki ativo 24 horas por dia. É só lembrarem de Holy Cake. Onde eles tiveram que quebrar a vontade da Mama. Usando o quadro da Madre Carmel para conseguir ferir ela. E Momonosuke adulto. Isso significa que ele vai ficar muito mais poderoso. Ele vai prender o Haki. Vai despertar seu fruto. Haki do Rei. Significa que ele vai se juntar à luta direta contra o Kaido. Também. Creio que seus únicos pensamentos nesse momento não é ficar mais forte. Ser apenas maior. Não necessariamente ele precisa também ficar mais forte. Mas parece que é um plano mais simples do que as pessoas imaginam. Especialmente se ele ainda tiver a mente de uma criança no fim de tudo. Eu não sou contra Momonosuke se tornar um adulto. Apenas para ser um dragão maior. Para levar o Luffy de volta para Onigashima. E ter sim uma participação mais que especial. De cuidar da ilha flutuante quando o Kaido cair. De qualquer forma a ideia de Momonosuke estar tão desesperado para desempenhar um papel maior neste ataque. Sendo levado à beira da sua própria impotência depois de assistir a queda de Kinemon e o Kiko. E levando ele ao ponto onde está disposto a perder sua infância por completo. E desistir de anos de vida apenas para. Com sorte amadurecer o suficiente para se tornar útil. A todos aqueles que estão se sacrificando e morrendo por ele. É muito comovente. Convenhamos. Eu nunca gostei muito de Momonosuke. Mas pela primeira vez eu realmente pude ver aqui o filho de Oden. E é isso meus amigos. O que vocês acharam dos poderes da Hobi? Eu achei legal. Essa luta da Black Maria com Hobi foi minha favorita durante o mangá. Eu gostei de ver aqui pela animação também. Esse episódio foi muito bom. Eu acho que estão exagerando bastante nessa questão de flashbacks. Somente para prolongar o anime. Mas nesse aqui teve os flashbacks que já tinha ali no mangá. Então foi tudo certinho. Teve uma dinâmica legal. Espero que acertem a mão em relação a esses flashbacks. Metade do episódio só disso. Agora e quanto a essa coisa dos demônios na tripulação do Luffy? Será que o Oda vai realmente trazer esse lado? A tripulação vai ser reconhecida como a tripulação inimiga natural dos deuses? Notam como tem diversos paralelos. Cada um dos personagens tem alguma vez que foi chamado na série de demônio. Eu acho muito legal. Tem alguma teoria sobre isso? Por favor compartilha aqui conosco. É isso. Se você gostou desse vídeo deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Amém.